Olá, hoje o nosso assunto é sobre técnicas de necrópsia. E não vamos perder tempo, porque tem bastante coisa pra ver. Roda a vinheta e vamos começar de uma vez. Olá, meu nome é Luana, sou servidora pública da Polícia Científica aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Lages, eu sou auxiliar de medicina legal. E o intuito do meu canal é trazer um pouquinho do que eu faço como auxiliar de medicina legal. E hoje o assunto é sobre técnicas de necrópsia. Eu relutei um pouquinho pra trazer, pessoas me pediram no direct do Instagram, e eu fiquei naquela, será que trago, será que não trago? E decidi trazer um pouquinho do que eu sei, do que tá na literatura, sobre técnicas de necrópsia. Mas eu vou fazer em forma de slide, como se fosse uma aula, porque eu me identifico mais fazendo assim. E eu acredito que vocês também vão gostar. Vamos começar então? Então, bem, esse é um e-book que eu tô desenvolvendo, e eu já quis trazer aqui pra vocês, sobre as técnicas de necrópsia, e futuramente eu falarei até qual é a técnica que eu uso. Então assim, esse e-book, ele tem essa frase, que no momento de inspiração lá eu coloquei. Ao explorar os segredos da morte, a necrópsia revela verdades silenciadas pela vida. Olhem só. Essa frase eu achei assim... Ela veio e ficou, e eu achei assim... Top. Aqui, no caso, é o que vai constar no e-book, né? E a princípio, a gente já vai saber sobre a introdução da importância que tem a necrópsia. Entenda o que é uma necrópsia. A necrópsia, ela é um procedimento médico que tem como objetivo examinar um cadáver a fim de determinar a causa da morte e avaliar qualquer doença ou ferimento que possa estar presente. Quando indicada e realizada de maneira correta, a necrópsia pode trazer vários benefícios, como fornecer material para estudo e ensino, ser uma fonte de dados para a Secretaria da Saúde, para o Ministério da Saúde e para a Epidemiologia, além de ajudar a esclarecer casos sem diagnóstico clínico. Porém, é importante ressaltar que existem casos em que a realização da necrópsia é obrigatória. E é fundamental que profissionais conheçam essas indicações para evitar erros e prejuízos. Caso essas indicações não sejam respeitadas, as instituições podem sofrer ônus financeiros e as famílias do falecido podem passar por situações de sofrimento. Por isso, é essencial que a necrópsia seja realizada com responsabilidade, seguindo as normas estabelecidas. Além disso, é importante que haja uma comunicação clara e transparente com as famílias dos falecidos, respeitando as emoções e sentimentos durante todo o procedimento. E a história da necrópsia? Porque para a gente falar sobre técnicas de necrópsia, a gente tem que conhecer um pouquinho da história da necrópsia. E eu trouxe uma coisa bem sucinta para a gente não se estender muito. O início da medicina legal não pode ser definido com precisão. O seu surgimento é posterior à medicina. A relação entre medicina e o direito pode ser pesquisado desde a antiguidade, onde os sacerdotes exerciam simultaneamente as funções de legisladores, juízes e médicos, governando com base na força e na evocação divina. No entanto, a necrópsia e a viviceção não eram permitidos, pois os cadáveres eram considerados sagrados. No Egito, os cadáveres eram embalsamados e, em casos de crimes sexuais, o suspeito era considerado culpado se, amarrado ao leito de uma sala do templo, apresentasse ereção diante da visão de virgens dançando nuas ou vestidas com roupas transparentes. Barbaridade, né? E, de acordo com as leis de Menés, era obrigatório realizar exames para verificar a gravidez, uma vez que era proibido punir mulheres grávidas de acordo com as normas. Antigas leis, como o Código de Amurabi, Código de Manu e Lei das Sete Tábuas, evidenciavam a relação entre direito e medicina, mas não exigiam que o juiz ouvisse o médico ao tomar as suas decisões. Algumas leis proibiam as crianças, idosos, embriagados, pessoas com desenvolvimento mental incompleto e doentes mentais que testemunhassem em julgamentos. Na antiga Pérsia, havia uma classificação de lesões corporais que determinava multas para agressores. Além disso, um tratado chinês chamado ICI Yuanlu, eu não sei se eu tô falando certo, tá, pessoal? Escrito há muito tempo atrás, tinha informações sobre exames pós-mortem, antídotos para venenos e instruções para respiração artificial. Antístio, médico e amigo de Júlio César, realizou a primeira tanatoscopia documentada em uma vítima de homicídio, observando 23 golpes de adaga no cadáver do ditador romano. Mas apenas uma é que foi letal. Durante a Idade Média, as necrópsias foram proibidas pela igreja, mas ressurgiram durante o Renascimento com o trabalho de médicos como Andréas... Como Andréas Vessalius. É mesmo, é? Andréas Van Vessel, ou Vessel. Uma curiosidade. O Andréas Vesselius foi o autor do famoso livro de anatomia de Humani Corporis Fabrica. 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 Publicado em 1543. Para escrever seu livro, ele estudou a anatomia humana através de dissecações em cadáveres de cemitérios, enforcados e partes de corpos. Bem como o estudo de ossos retirados de cemitérios. Embora Vesselius tenha mantido algumas ideias de Galeno sobre fisiologia e patologia, a sua abordagem objetiva de investigação o levou a divergir de Galeno com novas observações e correções. No entanto, foi somente no século XIX que a necrópsia se tornou mais padronizada e aceita na medicina moderna. No Brasil, os primeiros documentos médico-legais surgiram no final do período colonial e, em 1814, foi publicado o primeiro documento médico-legal brasileiro. Em 1832, o ramo do processo penal foi estruturado no Brasil, trazendo normas para os exames de corpo de delito, unindo oficialmente a perícia médico-criminal. Em 21 de setembro de 1835, foi publicado o primeiro registro sobre exame pós-mortem no Brasil. O exame foi feito no regente João Braulio Muniz, que havia falecido 22 horas antes, e foi realizado pelo cirurgião da família imperial Hércules Otávio Muzi. Ao longo dos anos, a importância da necrópsia tem crescido com disseminação dos conhecimentos sobre a causa da morte e as informações importantes que podem ser extraídas de um exame cuidadoso no corpo. Hoje, a necrópsia é realizada em todo o mundo, tanto para fins criminais quanto para fins médicos, e continua a ser uma ferramenta vital na investigação de mortes e doenças inexplicáveis. A necrópsia é uma ferramenta importante na prática médica e na justiça. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, que é muito importante antes da gente entrar nas técnicas de necrópsia, é saber a segurança que nós precisamos ter na realização de uma necrópsia. Então, qual é a importância da biossegurança? Entenda por que é importante o se proteger. A biossegurança é um conjunto de medidas e procedimentos que visam proteger a saúde e a segurança das pessoas, animais e meio ambiente em laboratórios, hospitais, indústrias e outros ambientes que se manuseiam materiais biológicos. E qual é o objetivo da biossegurança? O seu objetivo é minimizar o risco de exposição a germes prejudiciais, ao trabalhador e ao meio ambiente. Os métodos de contenção são classificados como primários e secundários. A contenção primária inclui a proteção individual e do meio ambiente de trabalho através das práticas de segurança e equipamentos adequados. Já a contenção secundária é a proteção do meio externo contra os agentes biológicos. É importante que os funcionários e os servidores sejam conscientizados sobre a utilização adequada, a limpeza e desinfecção dos equipamentos e ambientes de trabalho a fim de garantir um local seguro. E quais os equipamentos que nós, auxiliares de medicina legal, técnicos em necrópsia, auxiliares de autópsia, quais são os equipamentos que nós precisamos usar para se proteger? Os equipamentos de proteção individual usados em uma necrópsia geralmente incluem o avental de PVC ou borracha, as luvas de borracha, a máscara facial, óculos de proteção e protetor de calçados descartável. Além disso, é importante destacar que os equipamentos de proteção individual podem variar de acordo com o protocolo estabelecido por cada instituição e do tipo de análise a ser realizada. É fundamental seguir as normas de segurança para garantir a proteção dos profissionais envolvidos na necrópsia e também evitar a contaminação do corpo. E o que eu devo usar na cabeça? O que o auxiliar de necrópsia precisa usar na cabeça? Ele precisa usar a touca, o óculos de proteção, a máscara, que aqui eu vou, no caso da esquerda para a direita, falando a máscara descaftável, que é aquele modelo simples. Nós temos também a máscara PFF2 ou AN95 para usar também, o protetor facial ou face shield e nós também temos a máscara respirador, o reutilizável semifacial com filtro, que é aquela máscara para corpos em avançado estado de composição. Então, mais uma vez, reforçando a touca, o óculos, a máscara, dependendo da situação, usa-se uma dessas, né, acima, a máscara respiradora reutilizável com o filtro, a máscara para avançado estado de composição e o face shield. Durante o procedimento, com possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos nas mucosas da boca, nariz e olhos, é necessário utilizar equipamentos de proteção individual, como óculos de proteção, protetor facial. Esses equipamentos garantem a proteção contra salpicos, borrifos, gotas e impactos. Já nos membros superiores, nós temos as luvas, as mangas de proteção, os famosos manguitos ou cremes protetores, que são utilizados como barreira de proteção em trabalhos que envolvem risco de lição causado por materiais ou objetos cortantes, perfurantes, abrasivos ou contaminados, produtos químicos corrosivos, cáusticos, tóxicos, alergênicos, gordurosos, solventes e derivados de petróleo, riscos de contaminação por material biológico. E aqui, eu estou linda, maravilhosa, com esse avental de TNT rosa, até pra destacar pra vocês, deixa eu trazer a lupa aqui, até pra ficar melhor. Pra destacar aqui, o manguito, e aqui ele está em azul, a luva de látex, e se vocês observarem, eu sempre faço, opa, eu sempre faço um furo aqui no meu manguito, pra eu poder colocar ele nessa região aqui e não ter perigo de ele subir. Então, eu sempre uso duas luvas, uma por baixo e outra por cima, e aqui vocês podem ver melhor o manguito e a luva descartável, a luva de látex. As luvas não dispensam a lavagem das mãos, não esqueçam disso, pois podem apresentar orifícios não visíveis ou rasgar durante o uso, durante os procedimentos que vocês estão usando, e o que pode contaminar as mãos durante a remoção. Portanto, é importante seguir rigorosamente a técnica correta de colocação e retirada de luvas para evitar possíveis contaminações. Mas aqui, eu não vou falar sobre a técnica correta. Eu já vou direto pra tudo que a gente precisa usar pra se proteger, pra nós começar de uma vez na parte das técnicas de necrópsia. Proteção do tórax. Nós temos o avental de segurança, que seja 100% impermeável, estilo aquele avental de açougueiro, que é esse primeiro aqui. Então, é o avental de segurança 100% impermeável. Nós temos o avental de manga longa descartável, de TNT, e os dois, o conjunto completo. Deixa eu trazer aqui. Olhem só. Então, nós temos o avental, aquele avental impermeável. Nós temos o avental de TNT descartável, e o conjunto completo, que é o avental de TNT mais o avental impermeável. Proteção para membros inferiores. Nós temos a calça descartável de TNT, que ela pode ser dispensável, caso o avental de segurança 100% impermeável vá até os pés, que é o meu caso. Vai até os pés, porque a pessoa é desse tamanho. A sapatilha de TNT descartável, no caso, pro pé, ou uma bota que é mais eficaz, pois é a proteção para os pés em locais úmidos ou com quantidade significativa de material infectante. Deixa eu colocar pertinho aqui. Então, a bota de borracha, nesses casos, eu acho ela muito mais efetiva do que o próprio pro pé, a sapatilha de TNT. A calça descartável, que ela pode ser dispensável, caso o teu avental vá até no chão, e eu já usei. O meu avental, ele vai até o chão, e eu já fiquei sem usar a calça descartável. Uso a bota. E não esqueçam, nunca deixe de usar todos os EPIs. Eles são necessários para a sua saúde. Importante! Durante os procedimentos que apresentam possibilidade de contato com material biológico e químico, é imprescindível o uso de vestimentas especiais de proteção em todas as etapas envolvidas na atividade de necrópsia, a fim de minimizar o risco da exposição do profissional. Após realizar a necrópsia, realiza a limpeza de todo o instrumental utilizado, a limpeza da sala onde foi realizado, caso não tenha alguém com essa finalidade específica, a necrópsia, e descarte os lixos comuns e contaminados em seus locais adequados, específicos para tal. E uma curiosidade bem importante, que para quem trabalha com necrópsia, tem que saber se o seu EPI tem o tal do CA. Você sabe o que é o CA? O CA em um EPI? Antes de serem comercializados todos os equipamentos de proteção individual, os EPIs nacionais ou importados devem possuir o respectivo certificado de aprovação, que é o tal do CA. O CA é a garantia concedida pelo Ministério do Trabalho de que o EPI é adequado e de qualidade para o uso. Para obter o CA, o EPI passa por testes de durabilidade, conforto e proteção, e somente é autorizado para ser comercializado se aprovado nos testes. A MR06 fala sobre os equipamentos de proteção individual. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar esse link que está aqui para vocês terem maiores informações. Outra coisa, pessoal, eu peguei alguns materiais aqui da Polícia Científica e eu quero mostrar para vocês aqui o CA que consta no óculos de proteção 34082. Opa, desculpa. Errou! A máscara para avançar no estado de decomposição, que é a máscara semifacial com filtro, que o CA dela, na que tem aqui é 4115, o meu primeiro coturno, o primeiro que nós recebemos aqui na Polícia Científica na época que eu entrei, o CA 34185 e a fabricação em janeiro de 2015. E o último coturno que nós recebemos, que é o que eu uso atualmente, o CA dele é 40382 e tem outras informações que são pertinentes para você saber. Agora, técnicas de necrópsia e incisões. Então, agora nós vamos começar a ver bem certinho. A necrópsia, também conhecida como autópsia, autopsia ou necropsia, ele é um procedimento médico legal que tem como objetivo determinar a causa da morte de uma pessoa. Para realizar uma necrópsia, são feitas diversas incisões no corpo da vítima. A seguir, listarei as técnicas e qual incisão pode ser usada conforme o procedimento realizado. Primeira técnica que eu trago aqui para vocês é a técnica de Roktansky. Então, Karl von Roktansky, ele nasceu em Boêmia, na Áustria e estudou na Charles University em Praga e obteve o doutorado em Medicina em 6 de março de 1828 na Universidade de Viena. Em 1830, ele se tornou assistente de Johann Wagner, professor de anatomia patológica. Ele se tornou professor titular 10 anos após. Em 1866, ele já tinha realizado mais de 30 mil necrópsias. E qual é a técnica de Roktansky? Essa é a primeira técnica de necrópsia completa descrita e baseia-se em 3 conceitos. A ectoscopia, que é a avaliação global do corpo, a avaliação dos órgãos e a inspeção do monobloco. Ela foi desenvolvida em 1842 por Roktansky, o qual realizou a associação dos sintomas das doenças com lesões verificadas nos cadáveres. Os órgãos do cadáveres são abertos e examinados no sítio anatômico, ali dentro, ali dentro da cavidade, no local. Feita a dissecção, que é o exame minucioso, visceral in situ, que quer dizer que está no seu lugar natural. A análise das estruturas anatômicas em loco, no próprio local, sendo retirado isoladamente, logo em seguida, para uma análise mais aprofundada. Para retirar os órgãos, é seguido o sentido céfalo-caudal, cabeça, pescoço, tórax e abdômen. Assim, esse tipo de análise é fundamental na anatomia organológica, que é o conhecimento dos órgãos. E para vocês não esquecerem, nós temos aqui a técnica de Roktansky. Então, é feita a incisão em Virchow, mas nada impede que você faça as outras incisões. Tá bom? Aqui eu estou trazendo o que a literatura diz, mas eu já fiz, ó, eu dando spoiler aí, ó. Eu já fiz a incisão em Y com a técnica de Roktansky. Tá bom, pessoal? Então, você faz a incisão aqui no corpo da vítima, no cadáver, você abre toda a caixa torácica e abdômen, você abre toda a caixa torácica e abdominal, e aí você vai ver cada órgão específico no seu local, no próprio local do corpo. A técnica de Roktansky originalmente se faz uma incisão que vai do corpo da mandíbula, passando pelo pescoço, tórax e abdômen. Terminando no pubis, a incisão submento externo, é um procedimento médico legal bastante usado em casos de asfixia por enforcamento, estrangulamento e esganadura, pois facilita o acesso à traqueia, que envolve, como descrito acima, uma incisão longa e reta feita, no sentido da linha média do corpo, iniciando no queixo e seguindo até a região pubiana. A incisão permite um acesso visual e manual completo dos órgãos do pescoço, tórax e abdômen. Embora sua desvantagem seja que, em algum momento, a incisão pode ficar visível, comprometendo a estética, no caso do velório, a preparação. Então, aqui, deixa eu colocar bem pertinho aqui para vocês. Então, vocês podem ver aqui que é feito a incisão, é feita toda essa incisão, tanto aqui no mento, até o pubis, e aqui, depois, você fazendo o fechamento desse corpo para entregar para a funerária. Já a técnica de Virchow, que é Rudolf Ludwig Karl Virchow, eu estou falando tudo errado o nome deles, vocês não me julguem, tá? É mesmo, é? Mas eu estou trazendo um pouco de conhecimento, por favor, vocês não me julguem. Obrigado, amigo, você é um amigo. Ele nasceu em 13 de outubro de 1821, foi um médico e político alemão, é considerado o pai da patologia moderna e da medicina social, além de antropólogo e político liberal. Foi ele quem elucidou o mecanismo do tromboembolismo, cujo os fatores são conhecidos até hoje como a tríade de Virchow. Foi o primeiro a publicar um trabalho científico sobre a leucemia, pelo qual todas as formas de lesão orgânica começam com alterações moleculares ou estruturais das células. Foi ele quem disse que as doenças eram uma mudança celular, uma mudança na célula. E qual é a técnica de Virchow? Ela foi desenvolvida em 1823 pelo Virchow, e todos os órgãos são removidos individualmente e examinados cuidadosamente fora do local anatômico, fora do corpo. É importante na patologia forense e requer um conhecimento profundo de anatomia. Realiza-se uma incisão medial com início na margem inferior do mento até o pubis, a incisão em Virchow. Desloca-se os tecidos moles e faz-se a retirada dos órgãos. Por uma vez, cada órgão é examinado de forma extremamente detalhada e pesado esses órgãos, até para o médico ver se tem alguma anomalia ou alguma coisa. A técnica então de Virchow, os órgãos são retirados da cavidade e examinados um a um, fora do sítio anatômico. Então faz-se a incisão em Virchow ou pode ser feita a incisão em Y, como está aqui. Nada impede que se use alguma dessas incisões nessa técnica. Então você faz a incisão, você tem toda a parte torácica e abdominal exposta, onde você vai cortar com o costótomo, o gradil ali das costelas. Então você vai ter toda essa parte exposta e cada órgão vai ser tirado e examinado fora do seu sítio anatômico. Essa técnica se destaca pelo reconhecimento completo das vísceras em situ, em seu local natural, seguida de sua análise detalhada após a remoção do cadáver, com a descrição individual após individual de cada uma delas. É a técnica mais comumente utilizada e considerada como base na maioria dos protocolos de necrote. Qual é a vantagem dessa técnica? Fácil de estudar cada órgão. Qual é a desvantagem? Perde-se a relação entre os órgãos. Assim, informações valiosas podem ser perdidas. Elas podem, não quer dizer que serão. Já a técnica de Letulle. Maurice Joseph Lucien Eleonor Letulle. Ele nasceu em março de 1853 e morreu em 1º de janeiro de 1929. É um especialista em patologia e professor associado da Faculdade de Medicina de Paris. Ele ocupa a cadeira de anatomia patológica de Paris e ele é um membro pleno da Academia de Medicina. A técnica de Letulle foi desenvolvida em 1900 e ela consiste em realizar uma incisão nas cavidades torácica e abdominal para remover o conteúdo em um único bloco. Antes disso, é feita a ectoscopia, que é a avaliação global do corpo, para examinar externamente e observar o desenvolvimento do esqueleto, possíveis deformidades, estado nutricional, fenômenos cadavéricos, aspectos da pele, incluindo lesões, cicatrizes e tatuagens e secreções. Em seguida, é realizado o estudo do crânio, medula espinhal, pescoço, tórax, abdômen e vísceras. Finalmente, estas são devolvidas ao interior do corpo e é feita a restauração e limpeza do corpo para finalizar o procedimento de necróxia. Aqui, então, na técnica de Letulle, faz-se novamente a incisão e pode ser em Y, pode ser em T, tá bom? Então, o conteúdo da cavidade torácica e abdominal, ele é removido em um só monobloco. Nesse caso, é muito mais interessante fazer a incisão em Virchow, porque daí, nesse contexto aqui, você vai fazer a abertura de toda essa parte aqui, aonde você vai tirar em um só monobloco tudo que está dentro ali da caixa torácica e abdominal. Deixa eu só pegar a borracha aqui e fazer assim. Qual é a vantagem dessa técnica? Nessa técnica, as ligações, os órgãos em geral, são bem preservados. As ligações com vasos e nervos também estão preservadas. Qual é a desvantagem dessa técnica? Esta é uma técnica complicada e todos os órgãos são difíceis de manusear, porque está tudo num monobloco só. Tem que ter uma prática e conhecimento aprofundado de anatomia. A técnica empregada efetua a evisceração de maneira integrada, sendo a técnica primordial em procedimentos envolvendo fetos. Primeiramente, uma incisão é realizada na pele, logo abaixo do queixo, abrangendo os planos musculares submentais até a região pubiana. Em seguida, efetua-se um corte nos músculos localizado no assoalho da cavidade oral. Com atenção voltada para a região anterior e inferior, procede-se a remoção da língua, permitindo a liberação da traqueia e do esôfago. O mediastino é desprendido da coluna vertebral e ocorre o corte do diafragma. A região interior ocorre a liberação do fígado em conjunto com o pâncreas e o estômago. O segmento do intestino delgado e grosso são separados na secção abdominal pelo mesentério. Na extremidade do intestino grosso, um nó duplo é feito para prevenir vazamento do conteúdo intestinal. E agora vamos para a técnica de GOM. Anton GOM nasceu em 1º de janeiro de 1866 em Village, na Áustria, e formou-se em medicina em 1890. Passou vários anos trabalhando no Instituto de Patologia em Viena, onde em 1910 ele tornou-se professor de anatomia patonógica da Universidade Alemã de Praga. GOM foi especialista no campo da bacteriologia e é lembrado por seu trabalho com meningite e tuberculose. Seu nome é associado ao foco de GOM, uma inflamação branca acinzentada e endurecida, que é uma infecção primária associada à tuberculose. Bem como ao complexo de GOM, uma lesão pulmonar causada pela tuberculose. E qual é a técnica de GOM? Porque está faltando só essa por enquanto, né? Esta técnica foi desenvolvida em 1890 por GOM, o qual modificou a técnica de Roktansky. A evisceração do cadáver ocorre por monoblocos de órgãos que são agrupados por semelhanças anatômicas e ou funcionais. Então, faz-se uma incisão. Vocês podem ver que aqui já mudou a incisão, tá? Mas isso não impede que você faça aquela incisão em virxo ou a em T. Então, faz-se a incisão no corpo do cadáver, abre-se tórax e abdômen e você vai correlacionar, no caso, os órgãos anatomicamente ou funcionalmente relacionados. Qual é a vantagem dessa técnica? Os órgãos são retirados em blocos. Assim, a interrelação entre os órgãos de cada bloco continua mantida. O manuseio dos órgãos é fácil em comparação com a técnica de Letuli que tira em um monobloco só, onde os órgãos são removidos em um monobloco, que nem eu falei. Qual é a desvantagem da técnica de GOM? As interrelações são difíceis de estudar se uma doença se estender pelos blocos, se estiver em mais de um bloco. Nessa técnica, o exame interno é realizado na seguinte ordem. Nós temos a abertura de crânio, que daí tem a remoção do cérebro e a remoção da hipófise. A abertura da cavidade tóraco-abdominal com a incisão descendente em forma de Y. No primeiro monobloco, estruturas anatômicas que se encontram no mediastino e se estendem aos pulmões e órgãos da boca e pescoço. Coração, esôfago, a horta, a horta torácica, o timo, traqueia e brônquios. Já no segundo monobloco, sistema digestório, o terço inferior do esôfago, estômago, pâncreas, fígado, vesícula biliar, duodeno e baço. Rebate-se o fígado, liberando o baço, pâncreas e duodeno. Depois, disseque-se os ligamentos coronal para que seja solto do diafragma. No terceiro monobloco, nós temos o sistema urogenital, masculino ou feminino. Então, tem as supra-renais, os rins, os ureteres, a bexiga, reto, próstata, vesícula seminal, útero, tubas uterinas, ovários. Começa com rim e supra-renais esquerdo até a pelve e a coluna lombar. Já no quarto monobloco, nós temos o segmento terminal do duodeno, jejum no hílio e cólum. O segmento terminal do duodeno, jejum no hílio e cólum do intestino grosso, que vai ser o primeiro bloco a ser retirado devido à ação da autólise. Essa técnica, ela acomoda as técnicas de Virchow e Letúle e também é conhecida como método em bloco. Agora, nós vamos dar uma passadinha na abertura da cavidade craniana, a necrópsia craniana. Prepare-se o corpo para a necrópsia. O corpo, ele é colocado na mesa de necrópsia em decúmbito dorsal, de barriga para cima. O pescoço e o cipital, eles são acondicionados em um aparador de cabeça para levantar o crânio da superfície da mesa, facilitando a manobra de incisão na pele e o corte com o bisturi e, posteriormente, a serra. A incisão coronal. É feita uma incisão coronal bimastoide com o bisturi de um pavilhão auricular até o outro, atingindo o periósteo. Separação dos planos cutâneos. A próxima etapa, depois da gente fazer essa incisão, é realizar a separação dos planos cutâneos para frente e para trás, anterior e posterior, para expor a calota craniana, expor o crânio. Com uma rugina, deve-se descolar o músculo temporal nessa região aqui, para facilitar o corte da calota craniana. E eu também uso o escopo de Virchow para me poder limpar aquela membrana que fica aqui na calota craniana. Então, eu corto aqui com o bisturi o músculo temporal, pego o escopo de Virchow e vou limpando todo o crânio para depois eu vir com a serra e serrar esse crânio. Se você quiser saber quais são os instrumentos que eu uso para a necrópsia, em algum lugar aqui, não, melhor, na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link para depois dessa aula vocês assistirem quais são os instrumentos que eu uso na realização de uma necrópsia. Voltando, o corte do crânio. O crânio, ele é cortado com uma serra manual ou circular, começando pela frente até atingir o mesmo ponto. A profundidade do corte, ele não deve exceder à dura mater. Bem, eu particularmente, eu, Luana, o que que eu faço? Eu pego, faço uma meia lua nesse crânio, depois que eu rebati os tecidos, tanto para a parte anterior como posterior, eu faço uma meia lua com a serra, eu faço o caminho e abro. Aonde eu vou ter acesso a esse crânio, ter acesso ao cérebro. Até eu quero que vocês vejam aqui. Então, deixa eu, aqui. Então, se vocês olharem aqui, eu faço que nem essa imagem aqui. Eu faço esse corte aqui, de um lado no outro, e nesse sentido, a mesma coisa aqui, ó. Eu pego o bisturi e uma pinça e tiro esse músculo temporal, tanto o lado esquerdo como o lado direito. Aqui, ele tá fazendo com uma serra manual, mas nós temos a serra, a serra, se eu não me engano, aquela de gesso pra osso, que ela é elétrica. Então, eu corto aqui e corto aqui, nesse sentido. Aonde eu tiro essa calota craniana, que pode ser uma rugina, pode ser algum afastador. Então, você vai fazer a retirada dessa calota craniana e vai ter acesso ao cérebro. É essencial inserir os dedos indicador e médio entre os lobos frontais e duramater, tracionando para trás, até que os nervos cranianos estejam visíveis e prontos para serem seccionados, para serem cortados. Posteriormente, é necessário separar os lobos temporais da base craniana para proceder ao corte da tenda do cerebelo, próxima à sua fixação óssea. A última fase, ela envolve a realização da incisão nos nervos cranianos e da medula espinhal. O cérebro deve ser cuidadosamente removido ao se colocar os dedos indicador e médio ao redor do tronco cerebral, tracionando-o para fora. E isso faz-se delicadamente. Tenta, né, aos pouquinhos, colocando a mão ali por dentro, fazendo esse movimento com os dedos, para você poder tracionar, para você tirar para fora o cérebro e o cerebelo. Após a extração do encéfalo, é essencial examinar a base do crânio, abrindo os seios venosos e então prosseguir com a remoção da hipófise. A abertura da calota craniana em cadáveres adultos pode ser realizada de três maneiras. Efetuar uma incisão circular única localizada 5 centímetros acima das órbitas e 2 centímetros acima do pavilhão auditivo. Uma segunda maneira, realizar uma incisão circular similar à descrita no primeiro método, exceto em três seções dos ossos frontal e temporal. Nessa área, efetuar três entalhes de forma, em forma de V, invertido de 3 centímetros mais ou menos de comprimento. Esses entalhes, eles auxiliarão na fixação da calota craniana durante o processo, o procedimento, né, durante o processo de reconstituição do corpo. E a terceira maneira, é uma incisão linear da seguinte forma. A primeira incisão, de natureza oblíqua e ascendente, é feita a partir do ponto retroauricular e se estende até a região hospital, situada acima da sutura landóide. A segunda incisão, ela é espelhada à anterior e é executada do lado oposto. A terceira incisão conecta os dois pontos anteriores, passando através da região frontal. E uma das coisas até que eu quero comentar com vocês é o seguinte, nada impede que você, auxiliar de necrópsia, auxiliar de medicina legal, faça a incisão que você achar melhor na necrópsia. Sempre tenha, sempre converse com o médico legista pra ver o que ele acha melhor fazer, porque cada morte, cada morte violenta, numa dessa você pode fazer uma incisão específica. Vamos supor, um enforcamento, um estrangulamento, uma esganadura. Quando você faz a incisão em Virchow, você tem um total olhar, você tem uma amplitude melhor pra ver todas as partes lesionadas aqui do pescoço. Quando é um trauma torácico, um trauma abdominal, algumas vezes não precisa você fazer toda aquela incisão em Y ou IT e ir até o pubis. Você pode só ir até o começo do abdômen e ali rebater os tecidos e poder abrir o tórax para o médico legista observar o que que deu naquela vítima. Qual foi o trauma, onda que tá, o projétil, alguma coisa assim. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Ele é um vídeo longo, porque fala de toda parte das incisões e das técnicas de necrópsia. Mas eu espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho sobre as técnicas de necrópsia em medicina legal. Se você gostou desse vídeo, curta, dê o seu joinha, tá? É muito importante pro YouTube. Se inscreve no canal, ative o sininho pra você receber a notificação de vídeos novos e não pare de estudar, tá bom? Um abraço, fique bem e até. Tchau, tchau.